Eu já tô aqui no Festival da Virada e daqui a pouco, daqui a pouquinho já começa a festa, já começa o reggae. Eric Land é a primeira atração a se apresentar no palco principal e vai ser nesse palco aí, viu Alex Lopes, Leonardo Sampaio. Neste palco, este grande palco para receber os maiores artistas deste Brasil. A gente vai acompanhar Eric Land, logo depois tem Durval Leles, tem a nossa querida Anitta, atração internacional, Carmelita. Anitta tava falando de Anitta aí, eu tava de olho, Carmelita tava falando, essa querida tava falando sobre Anitta, tava prestando atenção também. Eu quero saber se vai ter novidade de Anitta. Anitta se apresenta hoje aqui e eu quero saber também depois, viu Alex, você que gosta de uma fofoca, como é que tá a programação desses artistas que vão estar aqui. Pra você que quer saber como é que vai ser a festa hoje, presta atenção, pega o papel, pega a caneta e anota a ordem. Aqui você sabe a ordem da apresentação. Se você gosta de Parangolé, é a última atração, então pode sair de casa depois. Presta atenção, a sequência é Eric Land, Durval Leles, José Vaqueiro, Anitta, Xande Avião, Natan e quem encerra a noite desta quinta-feira é a banda Parangolé. Mas não para aí no palco principal não. Chega aqui é Sérgio Borges, meu cinegrafista. Olha o trio aí, olha o tamanho desse trio. Alex Lopes conhece bem a atração que vai subir nesse trio daqui a pouco. É Igor Canário. Daqui a pouco tem Igor Canário no trio, logo depois vem o polêmico e encerrando uma atração que já esteve no nosso estúdio, CBX Samba Clube. No outro palco, o palco Brisa, vai ter aí também uma grade completa, unicamente feminina, com DJ Belly, Márcia Castro, Mayra Lins, Aila Menezes também. Tem palco também eletrônico, tem música para todos os gostos. E olha aqui, bora mostrar, Sérgio? Tá pronto pra me acompanhar? Tá pronto pra andar? Agora é hora de andar, porque o espaço é grande. A gente já saiu de ponta a ponta, rodando tudo. Olha aí, os ambulantes já estão se organizando, ficando cada um num cantinho pra atender melhor o fulhão que vai aproveitar aqui. Tem, obviamente, também muito turista. A expectativa é de que mais de 400 mil turistas cheguem à capital baiana, em outras cidades do estado, apenas para passar esta virada do ano, movimentando aí a economia local. Ajuda muito a cidade de Salvador a girar a economia. Então, os ambulantes que estão aqui na correria, são mais de mil ambulantes ao todo, sendo os vendedores das cervejas, os fãs de trunks, as baianas de acarajé. Só de ambulante, vendendo cerveja, são 900, espalhado em todo o espaço. A gente percebe que tem aquela passarela que dá pra ver do alto também. Então, espaço realmente não falta. E tem pra todo gosto, pra todo público, pra toda a família. Vão trabalhar daqui a pouco aqui, vocês. Já tô ouvindo a meninada, bora pra lá, Sérgio, que o pessoal aqui tá fugindo. Você tá fugindo, a gente respeita, né? Não quer falar aqui, ó, quem quer falar com a... Vai fugir também, tudo bem. Cadê? Vem cá, meu amigo. Não fuja não, que eu tô ao vivo. Aqui, eu gosto dos... Hoje Deus vai prosperar. Parou pra conversar com a gente. É o momento também de vender, de lucrar, né? De prosperar. Exatamente. É a data, né, da gente ganhar um lucrado, tirar aquele trocado, né? Agora a gente geralmente trabalha e curte. Qual atração o senhor quer ouvir hoje? Que vai fazer seu corpo balançar? Pô, nenhuma aí, porque... Nenhuma? Não gosto de nenhum. O movimento aí do vender, viu, que eu... Você quer mais vender do que curtir? Curtir é pra depois. Mas qual é a sua atração favorita? Rapaz, hoje não tem atração favorita. Mas de toda essa grade aí, que a grade é vasta, são mais de senhoras de música. Hoje, pra mim, a atração favorita que tem é Canário. Canário. Daqui a pouco Canário tá ali no trio elétrico. Tem roda gigante também, ó, Sérgio. Tem coragem de subir na roda gigante, Sérgio. Obrigado, viu, meu amigo? Meu cinegrafista é medroso. Olha lá a roda gigante. Pro povo aproveitar, pro povo curtir. Tem muita gente que gosta de Canário. Dianita, vem cá, minha gata. Você tá bem? Já tá com o seu crachá. E daqui a pouco você vai trabalhar. Tatiane Santos de Oliveira. Só não vou dar o CPF, porque aqui a conta é pesada. Você tá bem? Tô bem. Vai trabalhar ou vai curtir? Vou trabalhar e vou curtir ao lado do Canário, meu lindo. Canário, te amo. Você viu que ele platinou o cabelo, né? Tá platinado já. Tá um bebezinho lindo, como sempre. Canário, tô te esperando, viu? E essa ajuda, esse Natal aí, viu? É, o que quer uma ajuda de Canário? Quero uma ajuda de Canário. Tô precisando de uma ajuda, Canário. Pra você me ajudar, me dar uma força aí nessa batalha aí. De uma ajuda de qualquer coisa, eu aceito. Ele vai te ajudar. Eu tenho fé. Canário sempre assiste a gente. Mas ele quer que você cante. Mandou uma mensagem aqui, ó. Canta uma música e dança a música dele. A melhor música é do Canário. À cinco horas da manhã, de segunda a sexta eu trabalho. O vizinho que é conspirador, diz que me envolvo num bagulho errado. Sai da minha casa. Gostei, gostei. Gostei do molejo, gostei do molejo. Você vai trabalhar de quinta a segunda, né? Nem de segunda a sexta. Agora aqui é de quinta a segunda, né? Que é quando acaba o festival. É. Até o último dia eu tô aqui. Esperando o Canário. Olodun. Olodun amanhã. Narcizinho, beijo. Te amo. Tem quem mais aí que você gosta? Porque a gente trabalha, mas a gente se diverte também. Eu tô doido pra trabalhar amanhã, só pra curtir um pouco. Gosto de Ivete. Ivete. Olodun. Cante uma música de Ivete aí. Você sabe a música dela nova, macetando? Não. A única música de Ivete... Ah, você tá muito fraca. Ó, eu vou lhe dar uma oportunidade. Daqui a pouco eu volto. Eu vou encerrar meu ao vivo. Pra você se concentrar. Grava a sua música aí. Daqui a pouco eu volto, viu, meus queridos? Se vocês quiserem, podem nos acionar. Tô aqui com o Sérgio, rodando tudo. Desde o início do QVP. Pro nosso telespectador ficar ciente de tudo que vai acontecer no Festival Virada 2024. É com vocês.